Sessão movimentada para comemorar os 31 anos do Partido dos Trabalhadores. Na direção, a líder da bancada e a autora do requerimento, Regiane Dias. E na tribuna, o senador e ex-deputada estadual Wellington Dias. Matou a saudade, mas também foi o responsável pela saudação aos petistas piavienses. Para Regiane Dias, o partido tem o que comemorar. Nós tivemos aí uma experiência, que eu a considero extremamente positiva, pelos resultados que a gente conseguiu produzir. Ainda na administração do ex-governador Wellington Dias, imagina a situação naquele momento em que encontrou o Estado totalmente desaparelhado, principalmente do ponto de vista da inclusão social. E, enfim, o jeito petista de governar, está aí os números que batem com o que eu estou dizendo. O senador lembrou conquistas democráticas, com participação direta e decisiva do PT, nos últimos 31 anos de história. É claro que temos muito a comemorar. Quando a gente olha para trás e vê qual era a razão da criação do PT, lá no manifesto de fundação, em 1980, quando a gente olha aquele ambiente que a gente vivia no país, e temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de preparar novas gerações para que o PT não se perca no meio do caminho. Acho que esse é o novo desafio.